O amor cobrirá toda a imperfeição O amor me fará repartir o pão Nos fará brilhar por sermos a luz Sempre assim será, pois somos eleitos de Deus Se eu guardar no meu peito esse amor Nunca negar o teu nome, Senhor Ao céu um dia contigo eu irei Nem fome, nudez, morte, nem vida Presente o povo e poderão avalar esse amor Nem toda a glória dos céus, nem os anjos E as águas jamais subvergirão esse amor O amor cobrirá toda a imperfeição O amor me fará repartir o pão O amor precarar o mal que há em nós Não permitirá que o mal supere o bem Se Deus me ame, eu o quero também Quem poderá suplantar esse amor Pois procurou se não se achou ninguém Nem fome, nem fome, nudez, ou morte, nem vida Presente o povo e poderão avalar esse amor Nem toda a glória dos céus, nem os anjos Nem toda a glória dos céus, nem os anjos e as águas Jamais subvergirão esse amor Nem fome, nudez, ou morte, nem vida Presente o povo e poderão avalar esse amor Nem toda a glória dos céus, nem os anjos e as águas Jamais subvergirão esse amor As águas jamais subvergirão esse amor Esse amor Esse amor Teu amor Teu amor Teu amor